O Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é seu nome. O Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é seu nome. A minha alma engrandece o Senhor, e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador. O Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é seu nome. Pois Ele viu a pequenez de sua serva, desde agora gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é seu nome. O Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é seu nome. Seu amor de geração em geração, chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, e santo é seu nome. Derrubou os poderosos de seus tronos, e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos, e despediu sem nada os ricos. O Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é seu nome. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. Como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. O Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é seu nome. O Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é seu nome. O Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é seu nome. O Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é seu nome. Obrigado.